O cantinho me gosta, vejo o que eu sou, é a casa e é a casa Mas as nossas desalçadas não entram no quarto, quando a gente está aqui A casa em que o meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o seu nome dentro de um coração Eu sou doido que vou aguardar na rua Ai amor, ai amor, eu sou o campeão de luta e o chão Você é a maior peixão que eu tenho em minha vida Agora não é minha, não é minha Eu conheço que eu sou um passarinho perdido no espaço Eu sou doido que eu tenho em minha vida Obrigado E até mais Muito bem